O Futebol é um ramo da arte, eu chamaria de arte popular. Vai começar cruzeiro e Atlético do Centro do Brasil, clássico do futebol virando. Atirou, é gol. É gol. Assim, como eu errei há pouco, a equipa do Atlético vai fazer alinhar na baliza Daniel Dias. Depois do partido defensivo, Pedro Canelas, Omar, Nuno Abril e Barana. De campo com Carlos Moseu, Jaime Cedi, Ruben e Nabora. Na frente, Rui Souza e Barre. Uma alteração, como já o disse há pouco, em relação ao último jogo aí em Regueiros de Monterás. Na subdivisão de Rui Souza por Vieira. No banco dos suplentes, o Jorge Vicente conta com Rato, Oquima, Alberto, Vasco, Aurélio, Emes e Vieira. A equipa do Sporting Clube de Farence vai fazer alinhar na baliza Serrão. Depois, com o número 2, o Mamadou. Ainda 3, Tiago Souza, 7 Canízia. 8, Eduardo Barão. 10, Bruno Carvalho. 13, Luiz Afonso. 19, Luiz Zambujo. 20, Walter Vivo. 21, Josua. 23, David Justo. O treinador, João de Deus, conta ainda no banco com o 24, Gonçalo. 6, Arlindo. 9, Adérito. 15, André Calado. 16, Bruno Martins. 17, Ricardo Calado. E o 28, Carlinhos. O centroavante, o mais importante e emocionante é uma partida de futebol. É grande finalidade para a equipa do Foro aos 27 minutos. É Bruno Carvalho que se vai encargar na transformação desta grande finalidade. Aí está a bola colocada na marca de grande finalidade. Bruno Carvalho é o homem que se vai encargar de bater o Daniel Dias entre os postos. Vai acontecer penalti para a equipa do Florento. Aí está Bruno Carvalho, não toma muito balanço. Daniel Dias entre os postos vai partir de gol. Da equipa do Florento. Então, está aqui na equipa do Florento. Olha o Ruben com ele muito balanço. Penalti. Penalti para o Atlético. Penalti para a equipa do Atlético. Rúber Galvia. E a índia bravo para o interior da gran área. Mamadou. Arrasteirado. O Ruben. E o árbitro não acelerava a grande finalidade. Foi necessário o assistente do lado. Até a bancada nova. Voltar a banderola. Dando indicação para o seu chefe de equipa. Que era a grande finalidade. Olha Domingos. Foi como na primeira parte. E curiosamente no mesmo sítio praticamente. Mas esta foi dentro da área. Esta foi visivelmente. Ruben Galveia foi carregado dentro da área. Ele ia em dia bravo para a baliza do Ferrão. A tentar alvejar a baliza do Guardião do Florento. E agora o Atlético tem uma grande oportunidade para relançar a partida. Exatamente como Ruben Galveia ainda está todo sobre o relevado. Está recoprado. Vai agora sair fora das quatro linhas. E passa do Atlético. Até o restou-se da igualdade. Aos 12 minutos desta segunda parte. Barri vai ser o marcador. Está ainda João Amor falando com o árbitro da partida. E Barri a pegar no esférico. E vai colocar a bola sobre a marca de grande finalidade. Oportunidade para o Atlético restabelecer a igualdade. Aí está Barri ainda estando o esférico na marca de grande finalidade. Oportunidade para o Atlético então restabelecer a igualdade. Jorge Maia a partida mostra o pito. E está Barri que só pode marcar quando ele apitar. Tudo a passo. Barri vai tentar transformar a grande finalidade. Barri vai partir para o Atlético. O Armatão e já está. Gol. A equipa do Atlético é Barri. Olha, amigos, há um facto curioso. Jorge Vicente virou as costas. Eu estava aqui a ver esse pormenor. Não viu o golo. Jorge Vicente apercebeu-se que o Parence não festejou. E aí Jorge Vicente a conseguir depois festejar então o golo. Agora que soube que a equipa do Atlético marcou isso que a igualdade. A partida está relançada. Vamos acreditar até ao fim. 34 minutos, 1 a 1 no marcador. Joga a equipa do Atlético para o Atlético. Toca a bola ali pela linha, ela está não chegando a sair. Aí está aberta no ataque. Tenta a passar ali para o Mardul. Fica da grandalha. Aí vai, 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 vai. Jogo. Do Atlético. Oh, Alberto. Grande jogada, Domingos. Partia que estavas a adivinhar. Alberto é muito rápido. E ele fez uma jogada fantástica pelo lado esquerdo. Ele correu, correu. Pintou dois à entrada da área. E rematou para o lado esquerdo. Serrão estava batido. Alberto, neste momento, coloca o Atlético em vantagem. Este jogador emprestado pela União da Iria Sade, à formação do Atlético Brasileiro, a colocar o Atlético em vantagem. Excelente jogada do brasileiro Alberto. Desta vez, marcou. Alberto, aos 34 desta segunda parte, a colocar em vantagem pela primeira vez, a equipa de Reguinho de Moçelá. Alberto, que vê o cartão amarelo, naturalmente, ele desviu a camisola e viu esse cartão amarelo. Agora, faltam dez minutos para o tempo parlamentar, o Atlético vai ter que defender esta vantagem magra de duas bolas a uma. Alberto levanta os dois braços na direção do céu, agradecendo naturalmente a alguém que me supervisou lá sobre este mundo por esse gol obtido aqui no Espírito São Luís. Não apareceu nunca que o Atlético estivesse a jogar com menos um elemento em campo. A equipa de Reguinho está a acreditar. Jorge Vicente, as apostas que fez, estão a resultar neste jogo decisivo que está oferece. E uma coisa é certa, o Atlético agora está em vantagem, vence por duas bolas a uma, joga com menos um elemento e eu, pessoalmente, por aquilo que estou a ver a equipa de Reguinho fazer, desde que Pedro Canelas foi expulso, o Atlético não parece estar a jogar com menos um. O Flarence está muito recuado e arriscou-se. E foi o que aconteceu a equipa do Atlético nesse grande lance de Alberto a colocar a equipa de Reguinhos em vantagem. Aí está Serrão, batendo ali para trás da grandária, vai saltar o Bruno Martins, salta sobre o Carlos Mosello, a bola vai para o Ken, para a Caninja, Caninja vai disputar ali para trás da grandária, vai saltar Ken, vai saltar os homens dos Atléticos, vai acontecer perigoso, olha a bola sempre a primeira. Incrível! grande defesa do Daniel Dias, eu nem sei como é que ele fez esta defesa. Daniel Dias lançou-se à bola com todo o querer, para mim está a ser o homem do jogo, além de Alberto ser feito aquele golo, agora tudo corre bem ao Atlético, Daniel Dias fez uma defesa do outro mundo. E aí está a bola, tirando ali para trás da caninja, pode ser o homem do time, vai ser o homem do jogo, Tonto de cêngula! Tonto de cêngula! A igualidade do gol, da equipa do Clarence! Estamos já com a 49 e meio, o Atlético está a 30 segundos, eles vão ficar nesta segunda divisão. E aí está a festa, a festa dos Aguas de Arreguém de Esmortará! E Daniel Dias vai agradecer a mais sensitiva do Atlético, que veio desde Arreguém de Esmortará! Aí está Daniel Dias agradecendo, se foram poucos, mas vão aqueles que vieram desde o lentejo até a São Luís, fechar a manutenção da sua equipa na segunda divisão nacional! Bola na área, cheira em quem pra cabecear, bola na rede pra fazer o gol, quem não sonhou em ser o jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte, lona pendurada na parede do quarto, destrutivo na camisa do uniforme, que coisa linda é uma partida de futebol!